O mágico, muito mítico. A Porto Editora decidiu reeditar, no fundo, estes novos guias. Podemos passar no Vaticano também, não é? Estes novos guias da Dorling Candacelei, estes novos rios maravilhosos, que são agora com mapas desográveis, como estás a ver e tudo. Uma das cidades mais bonitas, não achas, João? É lindo, maravilhosa. Estes novos guias são da Porto Editora, portanto, dedicados a várias cidades, também um sobre Portugal, e este top 10 que mostra o melhor das várias cidades, em Moçardão, de Barcelona, de Berlim, de Istambul. E este aqui, eu trouxe-te o exemplo de Roma, estamos à altura de férias, é bom para passear, portanto, são umas ideias muito boas, que em boa hora a Porto Editora agarrou e quis relançar. Claro que sim, até porque depois estes fantásticos guias de viagem têm depois apontamentos e curiosidades, como por exemplo aqui os 10 escritores clássicos de Roma, enfim, vamos descobrir... E pode agir porque este é muito visual, estes que mostram o que os outros falam, que é sempre uma curiosidade que faz este género.